Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago o samba no sangue e não posso ficar, meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Te trarei uma flor na canção, pois o samba é minha oração, quando o sol clarear, eu não tardo a chegar, pois o samba me leve, me traz aos teus traços tão cheios de amor e de paz. Vai! Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago o samba no sangue e não posso ficar, meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Te trarei uma flor na canção, pois o samba é minha oração. Quando o sol clarear, eu não tardo a chegar, pois o samba me leve, me traz aos teus traços tão cheios de amor e de paz. Quando eu pego a viola, esqueço da vida, mas não chora, não chora, é hora da partida. Trago o samba no sangue e não posso ficar, meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar. Meu amor não se zangue que amanhã eu vou voltar.